O que é isso? Tudo bem? Hoje nós temos uma novidade super legal para vocês Nós vamos apresentar um musical E se chama O Grande Rabanete Vamos curtir com a gente? Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá? O Rabanete Espero o tempo passar Bom dia, o vovô falou Já está na hora Vamos colher Vamos tirar o Rabanete da terra Vamos comer E puxa, 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 puxa Mas o Rabanete não saia do lugar O vovô então chamou A vovô vem me ajudar A vovô puxava o vovô A vovô puxava o vovô Que puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía pro lugar A neta então chamou Tó, Tó, vem me ajudar Tó, Tó puxava a neta A neta puxava a vó Que puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía pro lugar Tó, Tó então chamou Oh, gato, vem me ajudar O gato puxava o Tó, Tó Tó, Tó puxava a neta O gato puxava o gato O gato puxava o rabanete O gato puxava o Tó, 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 Tó Que puxava a neta Que puxava a vó Que puxava o vó Que puxava o rabanete Saiu o rabanete, o rato pulando cantou Eu sou mais forte, eu sou mais forte E todos sentaram e juntos jantaram O grande rabanete Todo mundo comeu E ainda sobrou um pouco pra minhoca que passava por ali Minhoca, minhoquinha, tão inteligente Diga sinceramente Você acha que o rato era mesmo o mais forte De toda aquela gente? Você acha que o rato era mesmo o mais forte De toda aquela gente? O vovô falou Eu vou a onda plantar cenoura Vai começar tudo outra vez O vovô falou Eu vou a onda plantar cenoura